Saiu pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. O senhor sabe qual é o maior estado do Brasil? O maior estado do Brasil é... Maracanã? Eu não falei estádio, falei estado. Ah, bom. Então, qual é o maior? Pacaembu. O senhor sabe o que é ilha? Sabe o que é arquipélago? Sabe o que é continente? O senhor não sabe nada do que eu lhe perguntei? Olha, aritmética não é o meu forte. O senhor, o senhor sabe quem disse? Todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Olha, companheiro, esse líquido de poesia eu não manjo nada. Oi, amigo. Pois não? O senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moço. Eu sou novo aqui no bairro, né? Ei, por favor, por favor, o senhor aí. O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? Cavaleiro? Cavaleiro? Poligamia é o nome do crime que uma pessoa comete casando-se várias vezes. Bigamia quando se casa duas vezes. E quando se casa uma vez só. Monotonias. O senhor sabia que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual destes aparelhos o senhor mais usa? É o aparelho sanitário. Amigo, o senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em três partes. E o senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança. O senhor sabe quando foi descoberto o Brasil? Sei. Quando? Faz tempo. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. Com licença. Na sua opinião, qual é o animal mais útil ao homem? O que é isso, hein, moço? É uma pesquisa sobre conhecimentos gerais. Precisa responder? Não, não, não. O senhor responde se quiser. Ah, não. Bom, não paga nada? Não, não, não. Escuta, então, o que o senhor acha? Na sua opinião, qual é o animal mais útil ao homem? É a mulher? Não, não. É a vaca. A vaca é útil ao touro, ao boi. Não, a vaca nos dá o leite, quando morre dá o couro que nos agasalha, a carne que nos alimenta. E com os chifres da vaca, fazemos os botões. Mulher, a mesma coisa. Quando a gente é criança, a mãe da gente dá leite pra nós. Questão do agasalho, a avó da gente faz tricô. E nos agasalha? Questão do açougue, da carne, você manda a empregada no açougue e compra a carne. Agora, quanto às questões dos botões, cada um cuide de sua vida.